Me cozinha como um peru bem torto Me cozinha que nem a nu tesoura Um bezerro santo Uma nota triste As Eu tô pronto pro abate Eu tô pronto pro debate Pronto pro embate Pronto para a vida e pronto pro combate Aperto no gatilho, miro a cara dos covardes De certo trilho viro e adeus agora é tarde Preso no país, sinônimo corrupção A opção pra ser feliz é um mediano da sua mão E é foda porque eu te amo Brasil Mas esses merdas mascarados acenderam um pavio Que não apaga, não demora Vai dizer quem nunca viu que os tributos nos enforcam Que o povo tá no seu Porque eles forem nosso rabo e a grana já sumiu Eu não rasgo meu dinheiro, meu suor aqui caiu E é nessa terra que eu vivo E é nessa terra que eu moro E é nessa terra que eu crio E é nessa terra que eu choro Quando vejo esses malacos esgraçados no poder E quando vejo que o povo não aguenta mais correr Não sustenta suas pernas e não faz por merecer Seja franco com si mesmo, você faz pra acontecer Tá na hora de acordar, tá na hora de descer Tá na hora de lutar, ver o povo no poder Mano, eu desabafo nesses versos Exponho o que sinto, desenvolvo controverso Pra quem acha que eu minto Vide logo o congresso, passa lá, aperta o cinto E desabe no regresso Procuro pela ordem e progresso sem mais vetos Apoio um Brasil sem mais abuso do incorreto Me preocupo com os meus filhos, me preocupo com os meus netos Precisamos de ajuda, precisamos de inquietos